Bom dia! Nesta sexta, 12 de março, o poesia Prato do Dia desfolha a bandeira da literatura e da conversa fiada para a gente iluminar e atravessar o túnel escuro da pandemia. Tropicalha, bananas ao vento. Este verso de Torquato Neto na canção Geleia Geral é típico do movimento tropicalista que a partir de 1967 sacudiu a música e a cultura brasileiras, botando no liquidificador a cultura pop, o brega, o iê-iê-iê, o rock, a Semana de 22 com Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, Carmen Miranda, a poesia concreta, o samba e o que mais viesse. Era uma releitura e uma recriação radical de toda a nossa tradição cultural. Nas vozes de Caetano, Gil, Gal e Tonzé, na poesia de Torquato Neto e Capinã, no teatro de José Celso Martinez Correia, nas artes plásticas de Hélio Oiticica, entre muitos outros artistas. A música Tropicália, de Caetano Veloso, é uma canção símbolo do movimento, com seu humor ácido, sua paródia e suas citações. Sobre a cabeça os aviões, Sob meus pés os caminhões, A ponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, Eu oriento o carnaval, Eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bó, sá, 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 Viva a palhoça, sá, 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 sá. O monumento é de papel crepom e prata, Os olhos verdes da mulata, A cabeleira esconde atrás da verde mata O luar do sertão. O monumento não tem porta, A entrada é uma rua antiga, estreita e torta, E, de joelho, uma criança sorridente, feia e morta, Estende a mão. Viva a mata, tá, tá, Viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno, há uma piscina, Com água azul de amaralina, Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita, tem uma roseira, Autenticando a eterna primavera. E nos jardins, os urubus passeiam a tarde inteira Entre os girassóis. Viva a Maria, ia, ia, Viva a Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang, Em suas veias, corre muito pouco sangue. Mas meu coração balança o samba de tamborim, Emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes, Senhoras e senhores, Ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Irasse, ma, 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 Viva Ipanema, ma, 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 Segunda-feira está na fossa, Terça-feira vai a roça, porém. O monumento é bem moderno, Não disse nada do modelo do meu terno, Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, Da, 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 Carmen Miranda, Da, 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 Beijos, E amanhã tropical se inicia, De máscara e sem aglomeração. E na geleia geral brasileira, A gente descobre que a imaginação Também é a prova dos nove. Tchau, 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 tchau.